Opa! Pegamos alguma coisa. Opa! Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o que eu estou vendo sobrevideos? Galera, saiu a atualização 3.10.7.0. Nessa atualização saiu isso mesmo, pescar. Você pode pescar agora, eu achei muito legal isso. E vou mostrar os itens para vocês que saíram agora. Os ID estão tudo na descrição, beleza? Saiu as varinhas, essa varinha que você acha provavelmente no mapa. E essas aqui são craftáveis. Como é que crafta essas varinhas, Cauê? Você vai vir aqui no crafting, você vai vir aqui na primeira aba que tem aqui, Tools, e você vai procurar aqui, você vai precisar de 5 sticks, e depende de qual que você quer, Birch Pie No Maple, e duas cordas para poder fazer a varinha. Eu achei muito legal, meu, muito legal mesmo. E também tem na aba de crafting aqui, de skill, você pode aumentar a skill de... Cadê, cadê, cadê? De fishing para você poder pegar peixe mais rápido, para você ter uma melhora na pesca. E eu acho que você precisa para poder fazer a varinha, pelo menos a primeira skill de crafting. Eu acho que precisa. Caso você não consiga fazer sem essa skill, então você precisa dela. Então, já fica avisado para vocês. Saiu os peixes também. O raw, o salmão, e mais esse aqui que eu não sei o que é, que acho que ele cozido depois, né? Depois que você faz na fogueira. E saiu a roupinha de pesca aqui. Esse aqui é muito legal, meu. Achei muito, muito da hora. Ó, muito legal mesmo. Macacãozinho, a calça e o chapéuzinho. Como é que funciona o modo de pesca, cara? É assim, ó. Você vai chegar aqui, você vai ter que ter uma água no mínimo de 4 metros de profundidade. É... Como é que eu sei como é 4 metros de profundidade? É uma água um pouco mais funda. Quando você vê bolha em volta, quer dizer que tem peixe por perto. Então, você já pode ter peixe aqui nessa, ó. Vocês viram que aqui em cima não tem. Então, mais para baixo tem bolha. Então, aqui já é uma área que tem peixe. Então, tem que ser uma área um pouco mais funda de água. E como é que faz para pescar? Você vai chegar nessa região aqui, vai pegar a tua varinha. Seja qual que você tiver feito aí. E vai jogar. Você vai esperar um tempinho. Não é na hora que você já pode puxar. Vocês viram no início do vídeo aí, né? Que quando começar a borbulhar, começar a fazer um monte de bolha, quer dizer que tem peixe em volta e tem peixe pegando a isca. Então, vamos dar um tempinho até pegar aí o peixe. Ó, começou a pegar, ó. Peixinho. Foi, foi, foi. Recolhe. E vem um peixão aqui agora. Eu não sei qual desses peixes que vem, mas quando começar a borbulhar, você puxa. Eu acho que eu demorei um tempinho para puxar. Mas quando começar a borbulhar, já dá uma puxadinha que ele já vem com o peixe, beleza? Foi essa a atualização. Uma atualização bem rápida, bem básica, mas muito boa. Muito boa mesmo. Porque isso vai renovar no jogo. Você vai poder pescar. Nossa, que da hora. Agora só falta sair o quê? A caça e um barco para poder andar na água. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo rapidão mesmo, plantão rapidão. E aí, se gostou do vídeo com vocês, se gostou do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais se for possível. E na descrição tem o link do sorteio que eu estou fazendo. Quem não sabe qual que é o sorteio, o vídeo anterior vocês podem assistir e esperar para poder achar a parte... Ah, poxa! Para poder ver, beleza? Então, ah, eu peguei mais um peixinho. Será que eu não fomei? Sushi? Vamos comer sushi? Faz bem. Beleza, galera? Aquele abraço e fui! Tchau, tchau, tchau.